Mãe Mãe, presta atenção, calma, fica calma, por favor Mãe, não fala nada com o papai Você tá maluco de papai, mãe? Mãe, presta atenção Mãe, eu... Mãe, eu perdi minha realidade, mãe Já namorei uma vez e sei bem como é Me via chupando o peitinho dessa mulher Dessa mulher Era punheta e boquete, eu só sarrando Um dia o clima esquentou, ela veio sentando E pedindo pra pôr devagar que tava rasgando E pedindo pra pôr devagar que tava rasgando Depois que ela perde o cabaço e vira mulher Ela vem sentando na piroca de quem quiser Ela vem sentando na piroca de quem quiser Pode sentar na piroca de vários moleques Mas o primeiro a novinha nunca esquece Mas o primeiro a novinha nunca esquece Pode sentar na piroca de vários moleques Pode sentar na piroca de vários moleques Mas o primeiro a novinha nunca esquece Vai, 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 vai Pra sentar no poste Yeah Quando toca ela se amarra Caralhada firme e foge Yeah Doidinha pra sentar no poste Yeah Doidinha pra sentar no poste Yeah Doidinha pra sentar no poste Mãe Fica perto do shopping minha filha Eu não sei onde eu tô mãe Fala, fala Fica perto do coletar Fica perto do set up Mãe, eu não sei Mãe, eu não sei onde eu tô Muito longe, eu bebi Mãe, eu não sei onde eu tô É dele, mãe, eu peguei Eu não posso fazer isso Mas não ele vai ver Mãe, onde você tá Eu tô sem roupa Mãe, eu não sei onde minha roupa tá Vai correndo, pelada Vai correndo, pelada Minha filha Sai correndo, pelada Corre, sai pelada Mãe Minha filha Mãe, eu tô brincando Mãe, mãe Mãe, é uma brincadeira Mãe Mãe Mãe, fala oi Que esse vídeo vai pro Facebook Canal Funk Pra mim você é o mais Pica danado Mãe, eu tô brincando 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 Mãe, eu tô brincando